Você acredita, por exemplo, que ano que vem essa hegemonia Palmeiras e Flamengo vai mudar? Não. Eu não acredito. Sinceramente. Eu acho que, por exemplo, a SAF é salvação para alguns times. Para quem está no limbo, né? Exatamente. Eu não consigo imaginar o Santos saindo da situação que ele está sem se tornar uma SAF. Não consigo. Você acha que a única salvação do Santos é virar SAF? Para mim é. Para mim é. Agora você fala assim o Santos, o Botafogo já virou uma SAF, o Vasco está virando, o Cruzeiro com o Ronaldo também. Aí o Flamengo vem lá com o presidente, o Landinho, e fala assim, escuta, eu vou virar uma SAF. Mas só que ele não vai entregar o clube para o para o comprador. Ele vai vender 40% das ações do Flamengo. E ele continua no controle. Entendeu? Mas o Landinho é um cara diferente, né? Sim. O Landinho é um empresário. Eu sempre falei isso para ele. Ele é um cara comercialmente agressivo. Exatamente. Ele é do business. Exato. Imagina o Flamengo tendo um aporte. Quanto que vale o Flamengo? Você vai imaginar o Flamengo 5 bilhões. Vamos chutar um nulo. 5 bilhões. você pega 40%. 2 bilhões entrando para o Flamengo. Sem colocar o dinheiro que já entra naturalmente. Mas, senhor Mário, também é diferente, cara. Você fazer uma SAF, aí é você pegar um aporte de um investidor. Você está em alta. A outra é os caras pegarem os clubes tudo na bacia das almas, né? Não, não. É isso que eu estou te falando. Embora, aparentemente, a SAF possa ser a salvação de alguns clubes, se Flamengo, Palmeiras, Corinthians fazem algo assim, Atlético Mineiro, mesmo você se tornando o SAF, esse gap, essa distância entre orçamento desses times para os demais vai continuar sendo gigantesco. Não dá para você competir.